Olá pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui para fazer um vídeo bem legal que eu acho que todo mundo vai se beneficiar um pouco com essa informação e vai ajudar a esclarecer um pouquinho esse tema para vocês. A pergunta do ano, né, que a gente sempre vê surgir de novo, é quanto tempo leva para treinar o seu cão? Acho que muita gente tem essa dúvida e por mais que a gente sempre veja comentários aqui e ali, acaba ficando não tão claro para as pessoas o conceito do papel do profissional que trabalha com os cães e o seu papel como dono, como família do cachorro, né? Eu gosto de falar para as pessoas que quando você começa um trabalho como esse, ele não tem fim. Da mesma forma que quando você começa uma mudança alimentar, não tem fim. Quando você muda o seu estilo de vida para ser uma pessoa mais ativa, isso também não tem fim. E as pessoas tendem a se desesperar. Ai meu Deus, eu vou ter que fazer isso o resto da vida. Gente, eu acho que a gente está vivendo uma era onde a sociedade tem ficado muito frágil no que diz respeito a atividades disciplinares, né? E disciplina não necessariamente é uma coisa ruim. Disciplina leva muitas coisas boas. Se você considerar pessoas que a gente vê direto, a gente adora histórias de superação e a gente escuta direto falar de pessoas que estavam mais pesadas, eram inativas, fizeram uma super dieta, emagreceram, hoje são pessoas mais ativas. Enfim, todas as pessoas que passam por cima de barreiras enormes ou conquistam coisas grandes, dedicaram muita coisa, tá? Isso não quer dizer que a sua vida, como você conhece hoje, vai totalmente desaparecer e você vai se tornar uma pessoa como se fosse um soldado militar. A questão é escolhas, tá? E quando eu falo de trazer um profissional para trabalhar com o seu cachorro e eu faço analogias em relação a perda de peso, exercício físico, enfim, uma série de outras coisas que a gente poderia colocar na esfera de analogias, é importante a gente considerar o quanto a gente quer realmente esse resultado, tá? Tem uma variedade, uma infinidade de casos comportamentais que eu atendo e vão de coisas super brandas até coisas bem mais complicadas, mas mesmo os casos simples, o que é que eu percebo muito? A dificuldade que as pessoas têm de entender que isso são práticas para a vida. Quando você tem casos simples de cães que você não quer que pule mais em você e você entende uma técnica para interromper esse comportamento, isso não significa que no dia que você parar de fazer isso, seu cachorro nunca mais vai pular. Tem cães que são ótimos, aprendem muito rápido, mas gente, cães são animais extremamente inteligentes, eles percebem com muita facilidade o que acontece ao redor dele e eles vão te testar sim. Não esqueçam de praticar todos os dias. É muito importante que vocês dediquem tempo para refrescar a memória do seu cão e para mostrar para ele com clareza o que ele realmente pode e não pode fazer. No final das contas, esse é o objetivo de todo mundo que procura um profissional na parte de adastramento, na parte de comportamento, enfim. O que as pessoas querem de forma geral, todo mundo quer poder conviver bem com seu cachorro dentro e fora de casa, é simples assim. A pergunta é o que se faz dentro desses cenários para instruir e mostrar para esse cachorro o que funciona e o que não funciona. Então, o conceito é muito simples e objetivo, mas quando a gente vai traduzir isso para a prática, para muita gente acabar ficando confuso. As pessoas têm dificuldade, principalmente, de dizer não para os cães, de estabelecer regras e reforçar essas regras. E essas coisas têm que acontecer diariamente na rotina dos cães. Cães, como nós, somos criaturas de hábitos. Eles vão testar o que funciona e o que não funciona. E quando a gente cria uma relação muito emocional com os cães, a gente acredita que o trabalho só precisa ser feito durante uma janela de tempo e nunca mais precisa ser feito, existe uma chance muito grande dos cães regredirem. Ou regredirem, que eu quero dizer, é voltar a praticar coisas que não necessariamente você quer que eles pratiquem. Então, gente, não existe um grande mistério por trás disso, tá? E quando eu falo de práticas diárias, eu sei que as pessoas são ocupadas, eu sei que todo mundo tem uma carga horária de trabalho pesada, a gente acaba não tendo tanto tempo em casa, mas sempre lembrem o seguinte, tá? A escolha de um cachorro é nossa, a gente escolhe ter ou não ter. Quando a gente traz eles para a nossa vida, a gente tem que considerar que existem e vai existir um período de tempo aí que você vai ter que dedicar para o seu animal. E mesmo quando você está em casa à noite, tem uma série de coisas que você pode praticar com o seu cão, tá? Eu entendo totalmente a questão do tempo, eu sei que as pessoas são super ocupadas, mas sempre existe um período onde você pode relembrar e trabalhar com o seu cão nas coisas que você quer e que você não quer. Eu gosto de falar isso sempre porque a maior realidade que a gente sabe que é na questão dos treinos é quanto melhor treinado o seu cão é, mais liberdade ele vai ter, ele vai ser mais aceito nos outros lugares, ele vai ter a capacidade de te acompanhar em mais coisas, em mais situações. E é para isso que eles estão aqui, para realmente dividir a vida com a gente. Então, pensem no treinamento como estilo de vida. Treinamento não acaba quando o período com o profissional de vocês termina. E eu acho que tem que ser um período com começo, meio e fim, sim, porque quando a gente sai do cenário, nós profissionais, saímos do cenário quando vocês, donos, estão prontos para tocar isso para frente sozinhos. Eu acho que essa é a grande intenção. Eu acho que todo profissional que instrui bem sai em algum momento desse corredor aí de trabalho, de parceria e deixa o cão e a família caminharem sozinhos. Eu acho que esse é o grande lance. Mas para o cão e a família caminharem sozinhos, a família tem que ter consciência do que fazer ao longo da vida. E como pôr em prática? De forma criativa mesmo, todas as coisas que foram aprendidas ao longo dos treinos. Eu adoro os cenários domésticos, porque eu acho que todo mundo dentro de casa tem a oportunidade de treinar coisas com seus cães. Quando eu falo de treinamento, eu não estou falando de posição específica, de necessariamente ensinar o seu cachorro a fazer truque ou não. Eu acho que tudo é válido. Todo engajamento educacional tem muito mais valor do que o engajamento pura e unicamente emocional. Então, quando eu falo de engajamento educacional, é toda vez que você dedica tempo para ensinar e praticar com o seu cão coisas que vão ser úteis para ele, é melhor do que ele não estar fazendo nada. Mas, ao mesmo tempo, também é importante você entender o seu cenário, o estilo de vida que você tem e começar a trabalhar o seu cachorro para que ele se adapte no seu estilo de vida. Não naturalmente porque um dia vai acontecer, mas porque você mostrou a ele o que fazer. Então, eu acho que tem várias circunstâncias legais que a gente pode pensar no tipo de vida que a gente tem e qual seria o comportamento ideal do nosso cachorro no nosso estilo de vida. E aí você começa a trabalhar em cima disso. Então, pessoas são diferentes, famílias são diferentes, todo mundo tem uma dinâmica diferente dentro de casa. Mas a verdade é o seguinte, todos nós podemos. A gente acaba assistindo televisão, a gente pode assistir série do Netflix, tem um monte de coisa que a gente abre oportunidade para fazer e acaba esquecendo que o cachorro está ali, tipo, e aí, o que a gente vai fazer, entendeu? E todas as atividades que eu estou falando não são necessariamente físicas, tem muita coisa que está relacionada a controle de impulso, está relacionada a exercícios de tolerância, a fazer o cachorro aprender a esperar, enfim. Então, não achem que essa mensagem é para vocês entenderem que vocês têm que passar a vida inteira na rua com os cachorros, mas eu acho que existe o equilíbrio entre dentro e fora de casa, existe o que você quer dentro e fora de casa e existem uma série de cenários para se praticar. Então, considerem valorizar o trabalho do profissional que está com vocês no período específico, absorva o máximo que vocês puderem e transicionem isso para a vida de vocês. Ter um cachorro como dependente seu é uma grande responsabilidade e eu acho que a gente tem que abraçar ela da melhor forma possível. Todas as pessoas que têm filho vão poder dizer que elas vão passar anos da vida delas instruindo, se preocupando, zelando pelo bem-estar dos seus filhos. É a mesma coisa com os nossos cães. Só que, lógico, são espécies diferentes que têm necessidades diferentes. Então, a gente precisa se acomodar para mudar o nosso estilo de vida a ponto de que nós dois sejamos felizes nessa brincadeira. Nós e os cães. E felicidade não está só em brincadeira, em abraço e beijo e amor. Está em completar e dar para o cachorro o que ele realmente precisa. Cães precisam muito de desafio mental. Eles precisam muito aprender e praticar o que é certo e o que é errado o tempo inteiro. Se você perde a mão, muitas vezes os cães regridem porque você simplesmente desiste, deixa para lá e hoje eu não quero fazer. Então, assim, crie uma rotina. Como a gente tem rotina para várias coisas. A gente tem rotina para o trabalho, a gente tem rotina para o estudo, a gente tem rotina para a família, para uma série de coisas. É importante incluir os cães nessa rotina também. E lembre-se, sejam criativos, tá, gente? Dentro de casa e fora de casa. Nos programas que vocês já fazem, tem uma série de coisas que vocês podem fazer para sempre instruir o seu cão. Deixando claro o que é certo, o que é errado. Usando o sim e o não. Instruindo de maneira justa e dando para os cães o que eles precisam. Tenho certeza que vocês vão ter uma vida, assim, fenomenal quando vocês aplicarem isso. E por mais que pareça disciplinar demais, é necessário e é válido. Você vai se sentir mais produtivo, o seu cachorro também, a relação de vocês fica muito mais forte, os cães tendem a ter uma relação muito mais forte com você. Quando você realmente se torna esse elemento de orientação, quando você se torna esse ser mais forte, que está ali o tempo inteiro para orientar e para dizer para ele o que ele pode e o que ele não pode fazer, o que é certo e o que é errado. E realmente trazer ele para o seu convívio de vida o tempo inteiro, para ele poder ser o seu parceiro. Você vai na casa dos seus amigos, você poder levar seu cachorro. Você vai na padaria tomar um café, você poder levar seu cachorro. Você poder fazer uma viagem e levar o seu cachorro. Então, eu adoraria que todo mundo tivesse a oportunidade de fazer tudo isso. Mas, você sabe, a gente não conquista nada sem trabalho. Então, é importante que todo mundo aí deposite as suas horas diárias ensaiando com seus cães o que vocês querem que a vida de vocês seja com eles, tá? Tenham certeza que o resultado é tremendo. Mas, é como eu falei, isso é um trabalho de equipe entre você e o profissional. Permita que o profissional te ensine, participe das aulas e leve isso para a vida. Não existe arrependimento no final, pelo contrário. A satisfação que vocês vão ter é enorme. A intenção não é fazer de todo mundo, do universo inteiro de adestradores, mas que pelo menos todo mundo tenha uma noção real de quem são os cães, o que eles precisam e como que você pode ser uma pessoa que pode instruir melhor esses animais dentro e fora de casa, para que eles realmente tenham mais inclusão. Eu acho que está na hora da gente perder um pouco desse estigma, desses cães têm que ficar o tempo inteiro dentro de casa, porque eles não podem ir para lugar, tem ou não. Vamos trabalhar isso e vamos mostrar para eles como estar em cenários diferentes, principalmente em lugares como São Paulo, centros urbanos grandes, onde a gente acaba não tendo tanta opção para sair com os cachorros da gente. Então, tem que ser criativo, tem que trabalhar com muita distração, com duração, controle de impulso em vários cenários e ajudar. Quem sabe amanhã vocês também não ajudam o vizinho, um amigo, o familiar de vocês a melhorar a vida deles com os cães deles. Nenhum de nós pode fazer isso sozinho. Isso é um trabalho de equipe no sentido humano. Então, quanto mais nós, seres humanos, começarmos a aprender e espalhar o nosso conhecimento e mostrar o que a gente sabe, eu acho que melhor vai ser a vida para todos esses cães que vêm aí. Tá bom, pessoal? Era isso minha mensagem de hoje. Espero que vocês estejam todos bem e se tiverem dúvidas sobre esse assunto, deixem nos comentários aqui desse vídeo. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve.